Fala aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, neste vídeo aqui, neste vídeo aqui eu vou trazer uma coisa bem diferente aqui para o canal. Bom, quem não sabe, quem ficou mais brigado, esse aí, do que o Tekinvitei, o Tekinvitei, o Tekinvitei, o Tekinvitei, o Tekinvitei, o Tekinvitei, o Tekinvitei e o Tekinvitei. Realmente é um produto que eu fiz. Aqui eu comprei uma opção de duas fotos, muito bem feita, até. Há pessoas aqui para mostrar uma coisa, só que eu vou colocar um produto de vaso, e eu tenho a maioria de vocês, mas eu estou fazendo uma foto, eu quero mostrar duas coisas que eu descobri. O Tekinvitei foi gravado em 5, 6 e 3, e eu quero fazer mais um vídeo, eu mostrei. Bom, eu vou mostrar que são dois personagens extremamente secretos, e aqui em 5 e 3 eu consegui um save aqui para poder mostrar esses personagens aqui para vocês. Nossa, faz muito tempo mesmo que eu não jogo esse jogo aqui. Realmente, jogar isso daqui nas tardes de sábado era foda mesmo no Playstation 1. Imagina, você tirava o X1 com os... Cara, imagine, era um foda mesmo. Bom, o primeiro personagem que eu vou estar mostrando aqui vai ser o... O que é o Espinossaurinho aqui que parece mais um... Digimon. Para começar, olha o tamanho dele, olha o tamanho dele. A Cicora développement é o Snap+. Vamos montar o Ataque o Edge aqui... No caso de matar não. Quando usamos o Killer отвocada aqui, Opa! Esse dinossaurinho é bom! Nossa! Ah, meu Deus! O que é isso? Até que esse dinossaurinho, pra vocês não confiar, eles têm que fazer... Tem uns... Os métodos... Que é bem diferente... Eu só peguei esse save com os métodos, só pra mostrar os personagens mesmo... Eu lembro aqui de ficar desmockeando... Esse daqui tem que fazer muita coisa aqui... É um personagem bem fodinho até... Bom, já deu pra perceber aí... Eu não vou até o final com ele, porque ele... Eu não manjo muito dele... Como personagem secreto eu não manjo muito dele... Eu só vou tipo fazer... Eu só vou querer fazer uma luta... Contra eles... Daí... É isso que eu vou fazer... Querer tentar enfrentar eles de alguma forma... Daí sim, quando a luta aparecer... Eu volto com o vídeo... Mas tudo bem... Vamos para o próximo personagem... O próximo eu sei bem como se bloquear... Só que eu também sei que isso... Porque eles tem que fazer... Que isso... Quatro veces que... Tem que jogar o modo Tecno Portal... Quatro veces que... Para poder se bloquear... E esse personagem é esse daqui... O Dr. B... Também... Esse personagem... Ao contrário do bom... Que ele é maluco... Esse daqui... Nossa... Isso daqui é... É... Um favorosinho... De jogar com ele... Ele só fica no... Ele só fica bem... Fica bem... Ficado... Mas ele também tem um papelão... Demonstrição... É verdade... Tem que acabar com ele também... Que isso também tem cenário... Aplausos Ah, é foda de jogar com ele, porque imagina... Olha, Mikhail, eu chamo esse personagem de bêbado também... Caramba, é muito isso, hein? Ó... É tipo forward, né? Uma sacota, né? Isso aqui é... Ah, que lindo! É uma estratégia de luta que é incrível... Porque é muito bizarro... Pra ficar bem de lado... Eu mal vou conseguir ver o final dele... Eu vou parar o vídeo... E vou tentar pegar uma luta contra... Contra ele e o Gon... Só que também usando um personagem... Do próximo jogo mesmo... Não sendo um personagem que você quer... Pra lutar o jogo que realmente... E antes de me falar... Tá jogando no Easy... Na verdade eu tô um pouco... Porque eu tô um pouco destreinado nesse jogo... Então... Ou seja... Eu tô jogando no Easy... Porque eu tô bem destreinado... Eu até vejo os comandos às vezes... Tô muito destreinado... Então eu vou dar um pause aí... E já volto... Opa... Apertei o... Aí tá... Uma pergunta... Vão enfrentar o Dr.Media... Na primeira vez... Aqui ó... Esse é o cenário dele... Esse cenário que é exclusivo dele... Como vocês podem ver... É o cenário de um laboratório... Só entrei o cenário... O jogo inteiro... O serviço tem o cenário... Que é o mais secreto... De todos os lugares... Todo o game... Isso... Derrotei Enders... Com a apelação do Egg... Bom... Vou pausar o vídeo aqui... Já volto... Nossa... Ah é... Agora... Contra o bom agora... O... Acordou muito... Que é o dinheiro? Agora o pau vai comer... Vamos lá, cara... Eu lutei novamente... Eu tomei um pau dele hoje... Eu tomei um pau dele hoje... Vencemos? Mas isso só tipo... Só falando a verdade mesmo... Eu achei que o doutor poderia ser mais apelão do que eu jogando com ele... Sério... O que você joga, a Tekken não é um personagem de pontes comprovado... Pior que você tem que fazer uma técnica de força em 4D... Que o setor dele é um pouco mais simples... Mas tudo bem... Esse foi o vídeo de hoje... Esse foi o vídeo de hoje... Estive apenas mostrando os personagens secretos do Tekken 3... Dois personagens secretos aí... Aí... Se você não se foquei a ele jogando... Eu acho que é um personagem normal mesmo... Isso é um ambiente brilhante... Mas... Quanto tempo sai? Mas... Com certeza vai ser coisa aí mesmo... Então... Por favor... Tchau! Tchau! Tchau!